A gente fala sobre violência contra o público feminino, foi lançada hoje a operação Mulher Segura. Pensada para a repressão de crimes, principalmente aí para a prevenção da violência contra as mulheres e ao vivo agora. A gente conversa com o Fernando Lopes, que está na Associação Comercial e Industrial de Cascavel, onde aconteceu então o lançamento dessa ação. Fernando, bom dia. Bom dia, Fernando. Olá, Ivan, Fernanda, bom dia para vocês e a todos que nos acompanham. Pois bem, foi um lançamento estadual transmitido diretamente de Curitiba pelo secretário estadual de Segurança Pública e também pelo vice-governador. E as cidades Polo, elas acompanharam aqui em Cascavel. As autoridades estiveram presentes aqui na SIC, acompanhando todo esse lançamento e já planejando localmente como essas ações serão implementadas aqui. Por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública se comprometeu, nas cidades onde os índices de violência contra a mulher são maiores, realizar pelo menos dois grandes eventos até o final do ano com palestras, incentivando o poder, o empoderamento feminino e também os cuidados, o autocuidado das mulheres, tudo, todas essas ferramentas de proteção à mulher. Quem participou dessa reunião, desse lançamento foi a Raiz Escariote, que é a delegada da mulher aqui de Cascavel hoje. Doutora, importante esse envolvimento das forças policiais e também da sociedade como um todo, né? Muito importante, porque nós sabemos que a violência contra a mulher é uma situação que ainda existe. Eu já fui delegada da mulher anteriormente, nos anos de 2016 a 2018, e eu observo que agora, este ano, nós tivemos um aumento dos registros dos casos de violência doméstica e familiar. Esse aumento não significa necessariamente que aumentou a violência doméstica, mas que as mulheres estão tendo mais acesso à informação e estão buscando os seus direitos e buscando a delegacia da mulher. Então, hoje, nós tivemos esse importante evento, porque a única forma de nós combatermos de forma efetiva a violência doméstica e familiar é através da informação a essas mulheres e de ações de forma integrada. Porque muitas vezes a gente sabe que a mulher, ela permanece numa situação de violência doméstica e familiar porque ela não tem um emprego formal ou ela não tem qualificação necessária para conseguir se inserir no mercado de trabalho. E aí ela entra numa situação de dependência financeira que faz com que ela continue ali. Então, é muito importante que essas ações, integrando tanto todas as forças policiais, quanto o Ministério Público, Poder Judiciário e Sociedade Civil, estejam presentes para que a mulher consiga, de fato, sair dessa situação. Doutora, a senhora me falou anteriormente que, neste ano, já há mais de 400 casos, possíveis crimes estão sendo investigados de violência contra a mulher. As ferramentas que temos hoje, medidas protetivas, em alguns lugares, botão do pânico, são suficientes ou é possível implementar? Por quê? Foi apresentada uma possibilidade de tornozeleiras eletrônicas também a agressores aqui, né? Isso vem para ajudar? Deve ser implementado? Com certeza, porque muitas vezes a mulher, ela tem a medida protetiva, então ela tem esse amparo do Estado, mas ela não sabe aonde que esse agressor se localiza, se está próximo ou não. Então, quando ela se dá conta, ele já está na sua residência. E aí, muitas vezes, é tarde demais para acionar a Polícia Militar ou a Guarda Municipal. Então, com esse sistema que está para ser implementado, da tornozeleira eletrônica, em alguns casos, a mulher vai poder saber aonde esse agressor se encontra. Então, antes que ele chegue na residência dela, ela vai conseguir acionar, então, as forças policiais. Doutora, para a gente encerrar, recado para as mulheres. A doutora lida com isso diariamente. Muitas ainda têm medo de denunciar. Qual o recado que a doutora dá, deixa aqui para todas? É que não tenham medo de denunciar a Cascavel. Nós temos uma rede de apoio. Então, para as vítimas, nós temos o abrigo de mulheres. Então, se ela, por alguma situação emergencial, não vai poder voltar para a sua residência, ela pode ir para o abrigo, ela pode levar, inclusive, os seus filhos menores. Então, existe toda uma proteção do município de Cascavel para que essas mulheres consigam sair dessa situação. Obrigado, doutora, pela entrevista. Está, então, a doutora Raíza falando um pouco sobre as medidas que já existem e as que estão por vir, entre elas, a possibilidade de, em alguns casos de violência, os agressores, eles terem que usar a tornozeleira eletrônica para que a vítima e o sistema, as polícias, saibam onde esse indivíduo está para que ele não se aproxime da vítima novamente. Fernanda, Ivaldo, volto com vocês. Obrigada, Fernanda. Uma proposta interessante de controlar o respeito às medidas protetivas. Mesmo porque muitos, infelizmente, a cada dia que passa cada vez mais, não respeitam as medidas protetivas, né? Voltam com uma conversinha, enfim, passam para a agressão novamente e, infelizmente, algumas vezes terminam em tragédia. Beleza.